Olá, está no ar o Minuto da Câmara. Confira agora as principais notícias do Parlamento Municipal de Santa Maria. As galerias da Câmara ficaram lotadas para a audiência pública que debateu a situação das famílias que residem em torno da linha férrea. Participaram da audiência moradores da região, deputados estaduais, defensoria pública, o prefeito de Santa Maria e os vereadores da Câmara Municipal. A comissão especial que fiscaliza o trabalho da Coordenadoria Municipal de Trânsito ouviu o superintendente Orion Ponce. De acordo com o superintendente, boa parte dos problemas apontados pelos servidores do Departamento Municipal de Trânsito no início do trabalho da comissão, já foram solucionados. Em breve, o DMT deve estar alocado em uma nova sede. A Câmara promoveu a abertura da Semana Municipal do Escotismo no dia 24 de abril. Participaram da solenidade integrantes do grupo de escoteiros Augusto Severo, Henrique Dias, Melvin Jones, Sosep, Olavo Bilac e Tupansiguara. A semana foi instituída por lei em 2011. No dia 25 de abril, a presidente do Parlamento Municipal, vereadora Cida Brizola, participou do lançamento do livro Crime em Família 2. O autor da publicação é o advogado criminalista Daniel Toneto. Na sessão plenária da última quinta-feira, foram aprovados cinco projetos de lei. O primeiro prevê que os terrenos baldios com ou sem construção contenham placa indicativa com a matrícula do imóvel. O segundo institui o programa Maria Sem Medo nas escolas da rede pública municipal, incluindo o ensino da lei Maria da Penha. Ainda foram aprovadas a inclusão de duas datas no calendário oficial do município. A semana de prevenção, conscientização e combate automutilação e o dia do produtor rural. Por fim, matéria que denomina de Travessa Virgílio Lorenzi, uma via pública localizada no bairro Lorenzi. No dia 26 de abril, a Câmara sediou audiência pública da Assembleia Legislativa, em pauta a destinação dos recursos do Fundo da Criança e do Adolescente e o debate sobre a concessão de rodovias e privatizações. Siga acompanhando as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria no site, nas redes sociais, na TV aberta, canal 18.2 e no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania.